ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homicídio no Rio Negro, terceiro envolvido na morte de dois vendedores em comunidade ribeirinha diz que matou para ficar mais bonito. Pitei o cabelo, tirei o sobrancelho. Na Zona Leste, o homem é executado a tiros e polícia suspeita de acerto de contas por tráfico de drogas. Muito mais caro, preço abusivo de extintor ABC, motiva Detran e Procon a fazer blitz em lojas da capital. Nós tivemos que multar a loja em pouco mais de 7 mil reais. Acidente na Torquato, caminhão bate em ônibus e deixa dois feridos e quase 5 quilômetros de congestionamento. Inclusão Social, projeto muda a vida de jovens na Zona Norte por meio das artes marciais. O Jornal em Tempo também mostra o plantio de Guaraná no Amazonas. A tecnologia pode levar o Estado ao primeiro lugar em produtividade no país. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi preso o terceiro envolvido na morte de dois homens no fim de dezembro em uma comunidade ribeirinha aqui da zona rural de Manaus. O Ederson Paulino de Melo, de 22 anos, foi preso nessa segunda-feira no porto de Manacapuru, interior do Amazonas. Ele é acusado de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, contra dois homens na zona rural de Manaus. O crime foi no fim de dezembro. Dois homens estavam em uma embarcação próxima à localidade, conhecida como Sovaco da Cobra, na zona rural de Manaus. Eles levavam dinheiro, gasolina e espingardas, quando foram abordados por quatro homens. Mesmo depois de entregarem aos bandidos todo o material, os dois foram mortos e um deles esquartejado. Os corpos foram encontrados pelo corpo de bombeiros e levados ao IML. Um deles estava sem cabeça e braços, que ainda não foram encontrados. Segundo a polícia, foram roubados cerca de 3 mil reais. O dinheiro foi dividido entre os criminosos. O que você fez com a parte que ficou contigo? Eu? Gastei. Fui no salão. Fiz tudo o que o cara precisa, né, pra ficar bonito, pra ter o cabelo, tirar a sobrancelha. Ainda de acordo com a polícia, o grupo planejava assaltar outra embarcação. Os comerciantes que navegam aí pelos rios, nas suas embarcações, realizando as transações comerciais, fazendo vendas aí pras comunidades, que esses comerciantes tenham muito cuidado, que venham restringir as informações sobre dinheiro, sobre o transporte, sobre o trabalho, que as informações sejam restritas realmente aos proprietários, pra que dessa forma eles possam prevenir que essas informações cheguem a pessoas, né, que desenvolvem atividades criminosas. Os três presos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. O quarto homem continua foragido, Valber Nascimento, conhecido como Binho. E um jovem de 20 anos foi morto a tiros no São José 3, zona leste. A família negou o envolvimento dele com tráfico de drogas. Matheus de Souza Marinho tinha 20 anos. Segundo a polícia, Matheus havia pedido a moto do pai emprestada para ir até um jogo de basquete. Mas nesta esquina, um carro, o Gran Siena, fechou o garoto. Os indivíduos que estavam dentro do carro dispararam quatro vezes contra Matheus. Um dos tiros atingiu a cabeça do rapaz e os outros três às costas. A polícia descobriu que a placa do carro envolvido no crime é fria. Procede, a placa é fria. A placa que foi passada pra nós, ela dá numa picape de São Paulo. Segundo a família, ele não tinha envolvimentos com drogas e inclusive já ia começar a trabalhar nos próximos dias. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga o caso. Doze pessoas foram diagnosticadas com a doença de Chagas, em Carauari, no interior do Amazonas. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Amaral, a Secretaria de Saúde do Estado está investigando a origem desse surto. Até ontem, doze casos de doença de Chagas haviam sido confirmados. Uma equipe de técnicos da Fundação de Vigilância de Saúde e aqui da Fundação de Medicina Tropical já estão em Carauari. Dos doze pacientes, seis estão em tratamento aqui em Manaus, mas não precisaram ficar internados. Esse é o segundo surto da doença lá no município de Carauari. Em 2010, doze pessoas foram infectadas por meio do açaí contaminado pelas fezes do barbeiro, transmissor da doença. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Veja instantes, aumenta a procura por autorizações para viajar com crianças e ainda Detran e Procon fazem fiscalização para combater preços abusivos de extintores do tipo ABC. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.